Música Bom dia, seu Moura. Bom dia. Seu Moura, eu vim lhe trazer cem reais que a gente não mandou dar conta do Joaquim. E o Joaquim já apareceu? Não. Tem uma informação que ele está em Fortaleza. Ah, tá certo então. Seu Moura, quanto é que o Joaquim ainda fica devendo? Deixa eu dar uma olhada aqui no sistema. Seu Moura, esse bicho aí é que é o tal do computador? É sim. Vem cá, seu Moura. E esse bicho fala? Não, menina. Isso aqui é só uma máquina. Ué, mas uma moça me falou que ela conversou com uma amiga dela lá de Fortaleza pelo computador. Ah, sim. Mas aí já é pela internet. Sei lá. Eu não entendo nada dessas coisas. Olha, moça. O Joaquim ainda ficou devendo 300 reais pra mim. Então quer dizer que esse computador sabe de tudo? Está tudo arquivado aqui no sistema, moça. Ah, bom. Então quer dizer que ele ficou devendo 300 reais? Sim. Vixe, seu Moura, pois a Diná não vai ter condição de lhe pagar tudo isso agora não. Diga pra ela que ela me paga quando puder. Ah, então tá bom, seu Moura. Mas, seu Moura, mudando de assunto. O Zezão, ele compra aqui? Sim, compra. Por quê? Ele compra aqui, é fiado? Sim. E ele é um bom freguês. Ah, sim. Seu Moura, esses dias, uma mulher comprou alguma coisa na conta dele? Claro. A dona Helda compra aqui direto. É Helda? Sim. A esposa do vaqueiro dele. Helda. Helda. Ah, tem sentido. Mas por que você pergunta? Ela mandou você comprar alguma coisa? Não, seu Moura. Foi só curiosidade. Seu Moura, eu vou pegar uns negócios aqui de Diná, Malu. Helda, Helda. Eu e Xuxu. Ah, tem sentido. Eu e Xuxu. Tá. Música Bora Maria, senão nós não acha o prefeito Música Mandinha lá, tu me lembra, a gente não esqueceu de falar com o prefeito não, viu, sobre o dinheiro que ele prometeu Oxe, tu acha que eu vou esquecer? Música 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 Gente, a gente tá indo pros Três Irmãos É, os atores, né, porque não tem outras pessoas Ela tá se vingando do ninja Nosso amigo ninja aqui atrás, ó, o malvado Os bastidores A gente deu uma pausa para lancharmos O nosso diretor é cineastra, Roberto Borges O pai dá um sorriso O suco, olha, bem temperado Com bastante Tem que acelerar, ó Bastante largo Quer você pegar aí o bolo de sal ou doce? De sal Dá um sorrisinho É Isso não pode, viu, não vou deixar assim Pra qual ou pra calcadaço? Calcadaço Acho que é Acho que o bolo é melhor que essa Com bastante Incline Bom demais Aí dá para o Nijo se esconder, ó Filmar aqui o nosso diretor, né Chegando para filmar a gente O chapéu não segura na cabeça, o vento está carregando tudo É extremamente lindo Filmar aqui os bastidores Nós estamos descansando aqui Estamos aqui gravando o filme Marcas do Passado Momento de descanso agora A imensidão azul com o nosso amigo Joaquim Oi Oi É a nossa Fê, amiga Fê Gente, para Cobertura aqui em cima, muito linda Oi, yes Estamos só relaxando para ir fazer algumas cenas agora à tarde Pelo sol, mais Pelo sol, vista linda aqui de cima O hotel A rua lá, a rua Uma rua aqui, bota assim Agora vocês estão vendo aí os carros Rua Tudo mais Aqui é a cobertura do hotel Praia Central E o nosso amigo Joaquim está tirando a caminhada Nosso amigo Joaquim está pronto aqui para dar um mergulho Aqui é a Carol Vai lá, Kim, vai, vai Ele vai cansar, né? Eu, Roberta, Zera Oi, Kézia Estamos aqui na Praia de Gacete, em Fortaleza, Ceará São exatamente umas 10 horas, 10 e 15 da noite E a gente acabou de jantar e vendo aqui Olha o barulho do mar Vê essa beleza Cidade grande Linda Cidade maravilhosa E aqui é a beleza enorme E essa do mar Olha a galera Que lindo Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Beijão Falou Nossa, estou indo embora Estou indo embora Nossa, estou Tchau, ninja Gente, desculpa, mas ele só sabe falar isso Maravilha 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 Vai ajudar seus amigos, ninja E meus amigos Is, Is Eduard Edson Edson Junior E Kézia Dá um hoi, hoi, hi Hi Estamos aqui, passando pelo mar Não sei Fui embora Neste momento A polícia nos ajuda De jogar em casa Tá pra ver? Não Vamos na passarela Eita Bala Deixando Pontas Passarela Ai Deixando